Olá, eu sou a Nina Bruno, professora e fotógrafa especializada em tratamento de imagens. Dou aula há 10 anos e nesse tempo passei por várias instituições. Já trabalhei em agência de publicidade e estúdio fotográfico, onde tive a oportunidade de tratar imagens para fotógrafos de diferentes áreas e estilos. Na fotografia da era digital, é importante dominar as ferramentas do Photoshop, para que você consiga trazer toda uma nova camada estética com um resultado profissional. Você pode processar os seus arquivos em formato RAW sem perder a qualidade. E também pode aplicar filtros e camadas de ajuste para dar uma nova vida à sua imagem. Este Domestika Basics de Photoshop vai ter um total de 7 cursos para você praticar e aprender o processo de tratamento de imagem do começo ao fim. Você conhecerá os recursos para deixar suas fotos incríveis como o mercado demanda. No primeiro curso, aprenderemos a usar o Adobe Bridge, que vai te ajudar na organização, edição e classificação dos seus arquivos. Falaremos do Camera Raw, que serve para ajustes mais básicos de brilho, contraste, temperatura de cor, criação de presets e tratamento em lote. No terceiro curso, a gente vai passar a conhecer o Photoshop e a sua interface, para você se familiarizar com as suas ferramentas e configurações. No quarto curso, vamos começar a estudar e a trabalhar em camadas, para poder ajustar perspectivas e criar colagens. Já no quinto curso, aprenderemos o que são os filtros e quais tipos de efeitos conseguimos criar nas nossas imagens. Entraremos, então, no sexto curso, para entender uma parte essencial, que é o retoque e tratamento de pele. Por último, no curso 7, analisaremos como tratar a imagem de forma mais seletiva, utilizando camadas de ajuste. Ao terminar este curso, você terá o conhecimento necessário para organizar, consertar e tratar profissionalmente as suas imagens ou de outros fotógrafos. Não é necessário nenhum conhecimento prévio para servir às aulas. Você precisará apenas de um computador com os programas Adobe Bridge e Photoshop instalados. Esqueça os filtros genéricos e aprenda a tratar as suas fotos como profissional. As deepens. As continuas paras da fatto, é a série a série. Obrigado.